Tarsísio Tem o trabalho do Tarsísio Água no Nordeste, no aeroporto tem Tem o trabalho do Tarsísio Cabrabão esse aí, hein? O trabalho do Tarsísio Foi muito importante Agora dá pra entender O trabalho do Tarsísio É o que garante Benefício pra você Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo É o meu destino Minha família que me deu Minha bagagem Deu valores, fé em Deus Pra essa viagem Já estudei, tive fada Me casei e veio mais Com meus filhos entendi Meus ideais Até na guerra fui pra Defender a paz Onde aprendi que o mundo É o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil De sua norte Construí, transformei Levei água, dei transporte Vivi por todo esse país De gente forte Graças a Deus De muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando Olhando pra frente Andando com fé Eu sou Tarsísio E o futuro tá chamando São Paulo pode mais Tarsísio E é isso que a gente quer Tarsísio Me leva Me leva, me leva que eu te quero Me leva, me leva que o futuro nos espera Tarsísio é 10, meu governador Tarsísio me leva Tarsísio Tarsísio Tarsísio